Música Música Beleza galera, estamos de volta aqui na Copa das Confederações 2017 No PS2 no FIFA mano E vamos lá dar continuidade Hoje vamos jogar a semifinal contra a Rússia Anfitriã da casa né Anfitriã da casa, tá certo Anfitriã da Copa mano, o que dizer E a outra semifinal lá vai dar Alemanha e Portugal Eles vão se enfrentar agora também Até a Rússia tem hino E o Chile não né Beleza então Vamos lá então né Partindo esse grande jogo aí contra a Rússia mano Anfitriã Da Copa aí Da Confederação 2017 mano Só vamos filho, só vamos Será que vai dar boa Eu não sei mano O Claudio Bravo aí geral Vamos ver aí Exatamente Dois equipes do mesmo calibre mano Não é favorito hein Disse o grande narrador ali Vamos lá então né Partiu Será que a gente vai ganhar mano? Tomara hein Só vamos filho Davi Pizarro Achei da completa aí Pra você não perder nenhum lance mano Fica bem entretido Assim que se fala Vamos lá Medel Davi Pizarro Não era pro cara de cima né Mas beleza Desta forma não dá hipótese avançado Pizarro Paredes Uh Paz E que maravilha Muito bem jogado A entreajuda é sensacional E o passo é espetacular Boa Acho o cara pra trás Daí hipótese para lançar o contra-ataque Nossa O Rico tenta recuar mais atrás e mais Boa Pizarro Boa Pizarro Muitos problemas Se conseguiu meternos Ah velho Não acredito man Pera entrando a frente na hora velho É complica hein velho Guarda-redes ponta Apoia a bola para a parte lateral Boa Meteu-a numa boa posição Boa Não Gonzales Caraca Era pro outro velho Não era pro cara que tava no pra frente não Complicado hein velho Tá aí Gauticara Kezakov A gente tem que empatar agora Senão a gente não vai conseguir não Fui A gente se conhece muito bem E sabe muito bem Como a máquina joga né velho A gente conseguiu empatar agora Caraca Era pro outro ali Gonzales tocou o cara errado Tá aí Gauticara 1x0 Boa Paredes Ah velho Vamos para o Alex Sanchez Boa jogada A bola sai pela linha de fundo É ponta a pé de canto Olha só O guarda-redes chato ganhou com grande facilidade O guarda-redes lança vai a bola Com perido pro ataque Temos homem Temos homem Boa intercessão Muito bem Ah que todo mundo grudado aqui velho Ah velho Ah velho O guarda-redes chato ganhou com o guarda-redes chato ganhou com o guarda-redes chato ganhou com a bola Pro lançamento do guardião Boa leitura do jogo Davi Pizarro E tem uma oportunidade de ouro Libertou-se da defesa. Será que vai tentar o centro? Vidal? Não, Vidal. Pois ou louvo, velho. Ah, cara, só fazer, mano. Cara, só fazer mesmo, hein. Vai, Paredes. Nossa, boa jogada do Vargas. Atenção à recarga. Caraca, ele pegou. Pega a lexões. Ah, mas tolou o cara errado, mano. Paredes. Ah. Mano, teve quatro marcando ali, velho. Tá sacanagem. Tu não sabe quem vai vir pra cima, velho. Não, velho. Isso. Acho que ia tocar errado. Opa, falta. Vamos lá. Eduardo Vargas. Golaço, mano. De falta, hein. Isso aí, Chile. Representa a nós, mano. Mercado do Sul. Boa, velho. Tá lá. Golaço, hein. De falta, Eduardo Vargas. Sem chance pro goleiro, mano. Gola de pate. Gola de alívio, mano. Um a um. Boa. Golaço, hein, mano. Tá lá. Gola. Tenta fugir ao defenso contrário. Boa, terminou o primeiro tempo, galera. O jogo bom até agora. Vamos continuar esse mesmo ritmo que a gente tá conseguindo infiltrar bem na zaga deles, né. Nossa, falta a finalização, cara. Fala a finalização. A gente sagrada de ver o nosso resultado aí e que ela fica pra final, mano. Vamos lá então, velho. Boa, Medell. Isso aí. Que isso? Boa. Nossa, achei que o cara conseguiu cabecear, velho. Ah, agora já estão enchendo o saco, né, velho. Espera aí pra marcar. Boa. Vamos chamar nosso solo time todo lá pra frente pra gente ter opção, né, velho. Boa, senão. Ah, mano. Boa, Medell. Ah, caraca. Pera de correr. Que mole. Não deixei recuar. Não deixei recuar, não deixei recuar, não deixei recuar, não. Tá ferrado agora. Ah, mentira, velho. Cara, não correram. Boa. Não, ô, men. O que deixa eu passar, velho? Tá de boa, relaxa. Caraca, só tem duas aqui na frente, mano. Se não dá. Ah, velho. A parede não acorda, velho. Não sou o cara ainda, mano. Ah, não sou ela. Não, cara. Que isso, gente? Boa, Claudio Bravo. Com calma, hein, gente. Tô muito afobado. Eu vou querer a vaga também, mano. Boa. Ah, não. Para, velho. Os caras pegam muito fácil. Pega, Dias. Ah, era pra cruzar, não era pra dar carrinho. Chato, hein, velho. Não tem opção de passe. Acho que esse é vermelho, velho. Ele demorou muito pra dar cartão. Claudio não tem dúvidas e mostra-lhe o cartão pela entrada por trás. Ele não se pode queixar deste cartão, Elder Conduto. No meu entender, seria um cartão amarelo. Dei a substituição aí. Acho que vou fazer a substituição também. Vou colocar o outro lá. Centro-avante e vou tirar o parede, velho. Porque tá complicado, hein. Boa. Pode vir alguém, não. A pressão dos adversários foi também uma forma de retirar campo de visão este jogador que tentou marcar, é certo. Mas viu-se atrapalhado no meio de tanta gente. Boa parede. Passa sem dificuldade por cima. Ah, velho. Jogaram bem, bem defendido. Caraca, mano. Não estava conseguindo encontrar ninguém, mano. Quer, Zakov. Vai. Ah, velho. Não acredito que os caras... Caraca, mano. Os caras estão marcando demais, velho. Assim não dá. E aí, velho. Os caras estão esperando chegar. Vou dar carrinho mesmo, filho. Caraca, mano. Os meus jogadores não sabem passar direito, velho. Sempre fazem o mesmo estilo de passagem. É pra aproveitar a prorrogação mesmo, filho. A gente não tomar, né? Claro. Ah, já, Juiz? Calma, velho. Ah. Bicado, hein, cara. Prorrogação, não. Ah, qualquer coisa, menos pênaltis, hein, velho. Vamo lá. Não quero pênaltis. Pênaltis é muita loteria. Eu não gosto, velho. Loteria não, né, velho. Sei lá. O máquina pode fazer o que quiser, ali. Boa, Vargas. Ah, mano. Três? Pra que três, cara? É verdade o que os caras chamam é três marcações. Não consigo achar ninguém de marcado no meu time, velho. Como se fosse múltiplo. É perigoso pintar ali. É perigoso pintar ali. Ah, é cansado já, mano. Ô, Alex Sanchi. Aí mesmo, hein, garoto. Ué. E aí, pelo menos, acertar o gol. Nem o goleiro catar, você não podia acertar o gol. Ah, beleza, mano. Estamos perto do final do primeiro período do prologamento. E as equipas mantêm-se em igualdade. A carga na velocidade como, ali? Agora é a defesa que tem a bola. Opa. Ele tem de arriscar. Tem de arriscar. E caminha pra valer. Agora complicou os caras, tô cansado, velho. O Alex Sanchi. Vai, mano. Acho que é teu. Acho que é teu. Não, Alex Sanchi. Acho que ele cansou ali, não é que chutou, velho. Ah, não, cara. Mas quem quiser, vai pros pênaltis, cara. Amor de Deus. Pênaltis não, hein, galera. Tudo menos pênaltis, mano. Pois é, excelente jogada defensiva. Quero o saco. Ó, quero o jogo também, filho. Esta defesa vale muitos pontos, vale muitas vitórias, David Carvalho. Alex Sanchi fora da área? Ah, cara. Não vai pro gol, cara. Não vai pro gol, velho. Se o gol, pelo menos, tava bom. O remate já foi bom. O ponto, a pé de baliza, é marcado pro flanco. Está quase a acabar o prolongamento. Ixi, chama penaltis. Boa, Alex Sanchi. Faz. Ah, Alex Sanchi. Não, tá demais hoje, hein, cara. Pô, retinho, cara. Só fazia. Ou pode ser meio que... Alvarecer na máquina, só pra gente pôr o pênalti logo e a gente perder. Pode ser isso também. Ah, demorou demais pra driblar, cara. Ah, eu pedi um tempão já. Ah, a gente vai perder, certeza, cara. Eu não tinha complicado pra mim. Não dá muito azar. Vamos ver. Nada é... Nada é impossível, mano. Vamos ver no que vai daí. Vidal, Vargas, Sanches, Paredes. Ah, vai assim mesmo. Não tem problema, não. Tudo o que eles têm pra fazer é marcar a distância de 11 metros, mas nós sabemos que... É o que eu vou bater primeiro, velho. Ah, fi, velho. Que medo, mano. Vamos lá. Ué. É isso que eu tô falando, galera. Ah, velho. Aí, já era. Tem como não, velho. O perante é muito apelão. Boa, bravo. Bateram no mesmo lugar. Boa, Alex, Sanches. Isso aí, mano. Boa. Ah, agora bateram. Ah, já era. Complicado, hein. Opa, erraram. Boa. Boa, no meio. Calde o bravo, sensacional, mano. Ah, mano. Tá muito roubado isso aí. Ah, velho, perdi. Ah, velho. Ah, muito roubado o tênalti, velho. Os caras acertam tudo, pô. Boa, derrota que inunda os jogadores. O goleiro deles. Mas tá aí, galera. Tem menor copo das confunderações. Foi boa série até. Bande jogos aí. Eu espero que vocês tenham gostado, mano. Não esqueçam desse like favorito, mano. Fazer o que, né? Perdemos aí. Eu não tinha muito roubadinho, cara. Quando a máquina quer ganhar mesmo. Eu já reparei já naquele chute do Alex Sancho ali. Que era pro terceiro. Pelo menos pro gol, né? Não tem como errar, cara. Ninguém erra chutes assim de cara. Eu, pelo menos na minha vida, nunca errei chutes assim de cara. Então, eu já sabia já que tinha alguma coisa errada ali. O script já tava rolando já. Mas, bom, galera. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam desse like favorito, mano. E a Rússia ganhou. A Alemanha. Eu fui triã. Parabéns, Rússia, mano. 2x0. E é isso, galera. Valeu, falou. E até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Fui. Até a próxima.